Um mal-estar no meu estômago, querendo assim, como se fosse uma vontade de vomitar. E eu peguei o laringoscópio, fiz a laringoscopia, passei o tubo e aí eu não aguentei. Fala, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou contar uma história de um dia aí que não foi muito legal, não. Um dia de trabalho meu que aconteceu um fato aí não muito agradável, principalmente para a minha pessoa. E eu vou começar essa história numa época minha que eu estava numa pegada muito forte de treinos. Estava me dedicando bem para a academia, fazendo dieta, tudo certinho. E eu costumava fazer as minhas marmitas todos os domingos. Chegava ali no domingo, era o meu dia livre e acabava que eu fazia as marmitas da semana inteira. E eu fazia algumas marmitas que podiam estragar, né? E eu deixava na geladeira. Beleza. Durante a semana eu só acordava, pegava aquela marmita que estava na geladeira, principalmente o café da manhã. Eu levava, né? Colocava na minha mochila e ia para o hospital. Deixava para comer a marmitinha dentro do hospital. Beleza. E nesse dia eu acho que eu consigo fazer uma associação do que estava acontecendo. Eu vou trazer essa informação. Ok. Cheguei lá no hospital que eu trabalhava, né? Um hospital particular. E a gente foi convocado para fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço. Era uma cirurgia de tireoidectomia. E uma cirurgia tranquila. Uma cirurgia normal. Eu estava me sentindo meio fraco já. Eu estava mais molenga ali, né? Mas beleza. Achava que era cansaço mesmo. Toda hora a gente está cansado, né? Trabalhando muito. Estava trabalhando para caramba também. E ok. Comecei a fazer a montagem na sala de anestesia. Separei os meus equipamentos. Propofol. O remifentanil. Montei um soro. Joguei ali no soro de pirona. Antiformatório. O dexametasona. Um ondazetrona da vida também. Deixei tudo certinho lá. Separei o material de intubação no traqueal. Um fato interessante, até para acrescentar o vídeo, né? Nas cirurgias, a gente tem que se programar principalmente com relação à cabeça do paciente. Então, cirurgias aqui do abdômen, dos membros inferiores, geralmente a cabeça fica para o anestesista. Fica para essa direção aqui. Nas cirurgias de cabeça e pescoço e em algumas cirurgias plásticas, por exemplo, a cabeça fica para o outro lado, tá? Então, nesse caso aí, como era uma cirurgia de tireoidectomia, a cabeça iria ficar para lá. E a gente tem que tomar algumas medidas aí para se adaptar em relação a isso, né? Nós precisamos usar um dispositivo que consiga ventilar o paciente nessa distância. Então, eu usava no caso... Eu usei, no caso, um KT5, que é parecido com o Uambu. É o mesmo princípio, só que ele não é autoinflável, igual o Uambu, para fazer a ventilação manual da paciente. O material também a gente deixa numa mesinha para que a gente consiga levar até a cabeça ali da paciente. Preparei também uma manta térmica para que ela ficasse aquecida durante o procedimento. É super importante a gente se atentar a isso, a temperatura do paciente. E fiquei esperando a paciente chegar na sala. Sentei e tal, estava meio assim, me sentindo mal, né? Alguma coisa no estômago ali, tranquilo. E a paciente chegou. Chegou o pessoal da cirurgia também, né? Os cirurgiões de cabeça e pescoço, eu cumprimentei eles e tudo certo. O paciente chegou, eu fui conversando com ela, passamos da maca que ela é trazida para a mesa cirúrgica e começamos o procedimento. Comecei a fazer a pré-oxigenação, depois eu injetei as medicações da sedação, né? Fiz com fentanil, seguida de propofol e depois rocurônio. Nesse caso, eu fiz uma dose menor de rocurônio porque a paciente tem a monitorização das cordas vocais. Na cirurgia de tireoidectomia, existe uma possibilidade pequena, mas que é válida, do cirurgião lesar o nervo laríngeo recorrente, que faz a movimentação também das cordas vocais. Então, nós precisamos fazer a intubação com pouco bloqueador neuromuscular ou com um bloqueador neuromuscular de ação rápida, por exemplo, a succinicolina, para que no momento da cirurgia, quando o cirurgião chega ali na área do nervo laríngeo recorrente, ele consiga monitorizar essa movimentação das cordas vocais. De que maneira? Ele tem um aparelho que faz um estímulo no nervo ali, na região que ele está tocando, que ele pressupõe que tem um nervo. E caso ele esteja fazendo esse estímulo elétrico no nervo, a corda vocal vai contrair, vai encostar no tubo, que o tubo tem uma monitorização e avisa no aparelho. Então, se o cirurgião fizer o estímulo e o aparelho avisar que a corda vocal está contraindo, ele sabe que ali é uma região do nervo laríngeo recorrente. E eu comecei nessa hora a sentir um enjoo, um mal-estar no meu estômago, querendo assim, como se fosse uma vontade de vomitar, mas eu já tinha cedado a paciente, já estava na ventilação manual, e aí eu comecei a aumentar cada vez mais, vindo mais enjoo, e eu, caramba, que merda é isso aqui, bicho, no meio da indução anestésica. Aí eu, fazendo a laringoscopia da paciente, super enjoado, uma sensação horrível, já salivando, engolindo a saliva, né? Aí você sabe, vou vomitar, vou vomitar, vou vomitar, você já sabe. Já está vindo, já está querendo fazer a barriga, às vezes o abdômen, às vezes ele quer contrair sozinho, você está salivando demais, enjoado, eu só tenho uma resposta aí, vou ter que vomitar. E eu peguei o laringoscópio, fiz a laringoscopia, passei o tubo, e aí eu não aguentei. Eu saí, depois que eu entubei ela, ensuflei o cuff, eu saí, puxei o ramper, que é aquele cesto de lixo que tem, né, para material contaminado, aí eu tive que vomitar, e eu vomitei dentro do ramper. Foi uma coisa assim, ainda bem que eu consegui entubar a paciente, né, não precisou, não teve uma intercorrência, não precisou chegar ninguém na correria, eu fui lá, vomitei, e aliviou na hora, né, geralmente é isso, quando você está enjoado, está passando mal com alguma coisa, e você quer vomitar. A melhor coisa a fazer é vomitar, mas não é um ato muito agradável, porque fica vômito no nariz, né, a gente sabe como é vomitar, não é nada, ninguém gosta de vomitar. E aí você, eu vomitei, aliviou naquele momento, e aí eu olhei se tinha me melado alguma coisa assim, estava tudo beleza, troquei a luva, e voltei para a paciente. Fiz todo o ritual final ali, fixar o tubo, né, o pessoal também era super capacitado, já seguraram o tubo, começaram a fazer a ventilação manual da paciente também, já entubada, e deu tudo certo. A paciente não teve prejuízo nenhum, eu também me senti melhor depois que eu vomitei, e era esse o caso, só que eu tinha falado para vocês que eu estava com essa questão de fazer as marmitas e tal, né, e eu comecei a perceber que eu já estava com esse enjoo há um tempo, e de vez em quando eu vomitava, eu estava com alguma afecção ali no estômago, eu estava achando que podia ser a H. pylori, né, infecção pelo H. pylori, fiz até uma endoscopia, não deu. Passei uns seis meses, meus amigos e minhas amigas, com um problema gástrico, e aí eu estava tomando IBP, né, o meprasol da vida, inibidor de bombas de prótons, e não ficava bom. Eu passava um tempo ali bem, mas depois de duas, três semanas, eu apresentava esses episódios aí de enjoo e de vômitos. E depois de um tempo, eu comecei a tirar alguns alimentos da minha dieta e tal, e acabei percebendo que sempre que eu tomava uma dose de whey, suplemento whey, eu ficava meio enjoado. Isso demorou uns seis meses para eu perceber. Por quê? Às vezes eu ficava com esse problema de enjoo, né, não me alimentava o resto do dia, e eu chegava em casa e, caramba, hoje eu não ingeri nenhuma proteína, vou tomar uma dose de whey aqui. E acabava que era o próprio whey que estava causando esse problema para mim. Então eu mesmo, no lugar de eu deixar meu corpo se recuperar, eu piorava ainda mais. E depois de seis meses, eu percebi que eu estava com uma certa intolerância à whey, que é um suplemento, né, e eu sempre tomei minha vida inteira, desde os meus 20 anos, eu acho que eu tomei, mas acho que eu estava com 31, 32 anos na época, comecei a desenvolver intolerância. E tirei totalmente, melhorei, não teve nenhum problema. Depois eu ainda tentei reintroduzir com outras marcas, com outros tipos de whey, whey isolado, whey hidrolisado, mas não teve jeito. Até hoje em dia, se eu tomo um whey, eu fico com um estômago estranho, um estômago lento, né, aquela sensação de empachamento, não... O whey para mim não serve mais, e também falo para vocês que não fez muita diferença, eu não senti, assim, nenhuma diferença de fazer esportes, no meu caso é academia, né, com o whey e sem o whey. Eu simplesmente substituí o whey por carne, por frango, por refeição sólida mesmo, tá? Se você gostou desse caso, se você achou interessante esse caso aí, que eu trouxe para você, essas histórias aí, que de vez em quando eu trago, deixe o seu like, isso mostra para mim que são histórias que agregam, são histórias que você acha interessante, e é a sua forma de dizer para mim, Tiagão, esse conteúdo é legal, esse conteúdo é bom, continua produzindo mais conteúdo assim que está valendo a pena. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho